Olá, sou Márcia Cipriana Sádia, vereadora do município de Ancheta. Enquanto vereadora, mas principalmente como professora, atuei e continuo atuando nas causas da valorização de todos os profissionais da educação. A valorização do professor, ela requer um conjunto de medidas. Por exemplo, garantir o piso nacional é fundamental. Garantir a formação continuada com as melhores práticas pedagógicas. Garantir boas condições de trabalho, com salas climatizadas, uso de material didático e a tecnologia de ponta. Temos de garantir um plano de carreira sólido, em que inclua a progressão e a promoção. Reconhecimento de mérito e estabilidade. Esses elementos formam a estrutura que valoriza o professor e assim melhora a qualidade do ensino da educação pública. Sou Márcia Cipriana Sádia e quero continuar vereadora da educação. E para isso eu venho aqui te pedir o seu voto. Meu número é 20-555. E o nosso prefeito Marquinhos, Iedinho, 20.